Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Larissa, pra quem não me conhece, gravo aqui no canal Lari ASMR. O vídeo de hoje é um vídeo maravilhoso, mais uma refeição aqui que eu tô trazendo pra vocês, simples, mas eu agradeço muito a Deus por ter esse alimento, né, e maravilhoso. Enfim, o caráter de hoje é arroz, feijão, tem osso no feijão, tá? Aquele osso que eu falei específico que faz no feijão, batata doce, eu não ia colocar não, mas deu vontade de colocar batata doce aqui, coxinha da asa e asa de frango assadas. Nossa, o churro tá maravilhoso, sério, é muito bom. Enfim, também trouxe aqui um pedacinho de cebola, um suquinho de manga. Voltando, quem lembra aí dos vídeos passados que eu só bebi suco de manga? Misturar aqui o arroz com feijão. Hum, maravilhoso. Vocês gostam de batata doce? Muito bom, gente. Com café ainda. Hum. Eu vi que vocês gostaram muito do vídeo da melancia. Opa. Também gostei. Eu cortei errado, gente, por isso vai ver esse pedaço. Eu também gostei do vídeo da melancia. É... Eu tava... Imagina, eu tava editando, tava com vontade de comer melancia de novo. Sério, muito bom. Eu tenho pessoas pedindo pra me gravar com pizza de novo. A gente pede que cuida caseira. A gente pede que cuida caseira. Tá uma delícia, gente, essa coxinha. E aí, gente, eu tô me gravar com a pizza. E aí, gente, eu tô me gravando com pizza. E aí, gente, eu tô me gravando com a pizza. E aí. E aí... O tamanho do osso, gente. O tamanho. Vai ser muito bom comer arroz assim, soltinho. Eu gosto de arroz que tem gostinho de alho, mas eu não gosto de comer o alho. Aparece um alho aqui na comida. Como não, mas eu gosto do cheirinho do alho com arroz. O gostinho dele também. Eu sou meio estranha, gente. E eu ainda não sei se cura uma colher. Não sei, não faço ideia como que se cura. Hum, hum, hum. Hum, hum. 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 É muito bom! Tchau. 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 Pode deixar de maca, não dá cara. Tchau. Tchau. Quero mandar um beijo para a Vivi e a Silva. Beijo Silvia, que pediu um beijo nos comentários, tá bom? Eu te agradeço. Obrigada por acompanhar aqui o canal, tá bom? E gostar dos conteúdos. Fique à vontade. Se você for novo aqui no canal, fique à vontade. Todos que forem novos, fique à vontade aqui no canal, tá bom? Curtam muito aí os vídeos. Tchau. 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 Então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram deixa muito like, se inscreva no canal, compartilha para os seus amigos, que vocês vão ajudar muito, muito nos compartilhando os vídeos aí, assistindo os anúncios também, tá bom? Quando eu quisesse você está, um beijo para cada um de vocês, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Enchi a barriga agora toda Naquela moleza Tirar bagunça, né